E eu vou, cadote coque, cu deporte. Eu vou, cadote, e eu vou, cadote, e eu vou, cadote, cadote. E aqui, o novo bing, organização de exterior para organizar um campo de futebol. Grupo de jovens futbolistas, não conseguem o curso de canvê, que passam 16 e vir, e agora, sejam 16 e vir, tornando um futebol de soccer camp de 6 para 10 de juli. Eu sou um clube de turclube, que eu posso joinar no futebol aqui, quando eu tenho lugar de 6 para 10 de juli, de vacância, e eu vou repetir a idade de 6 para 22 anos, cadote. E você está aqui no estadio mesmo? Eu estou organizado no estadio para a supermateria. Aqui no mês. E o rádio que você tem treinado na minha vida? E o rádio que eu não estou esperando muito, eu estou indo até 8 horas e meia, primeiro que o programa comecei, e o programa é iniciar. Não é bom, eu tenho 2 horas e meia de tarde, entre 7 vai ter um break chiquito, e vai ter um lunch break também, durante 10 horas e meia. E quantos entrenadores eu posso handle tanto? Como está? Eu estou por meio que é entre 90 e 100. Nós estamos entre 7 e 8 entrenadores, junto com 2 assistentes também, com a ajuda, e eu tenho que fazer um lugar de partida de uma secção, de uma sexta secção, então eu vou passar de uma sorte de circuito para cada ovo. E cada treinador tem o seu ovo para sim, muito aqui com o futebol. Isso aí está seguro, cadote. Eu tenho que dar uma boa oportunidade para os amantes do futebol, e os maiores que vão participar do soccer camp, para nos demonstrar com os arubianos também para organizar um bom soccer camp, bom em casa de outro, e o que muitos gostam de fazer uma semana mais larga de vacância. Nosso turno está sentando, o nosso programa de outro, com os coaches também handle que muitos não, e esse vai andar com um bom caminho. Paulo, se você tiver uma experiência full nova, você vai trabalhar com o hobby muito chiquito, para que você tiver uma experiência nova, mochana de seis para ovo? Correto. Se você tiver uma experiência nova, eu vou trabalhar com 6 anos, eu vou trabalhar com mais grandes, mas eu quero minha experiência como futebolístico, com a cultura e coach, seguro que vai ter um bom programa para ovo. Aqui no estadião, se você tiver uma experiência maior, mandando muito, não pode chamar Maurício, tem gente para chamar, tem gente para chamar, tem gente para ovo, tem gente para ovo, tem gente para ovo, tem gente para ovo para ovo, como você também? Correto. Se você tiver um bom caso, eu quero um simão que está vindo aqui, seguro que é informação que vai sair, e seguro que cada coach tem um contato, eu quero um nome que vai sair, e caminhar para tomar contato, e seguro que a minha pessoa, e você tem outro coach para tomar contato. Como contato? Um simão de futebol total? Correto. Isso aí nos que vai assim, nos que vai muito tempo, vai enjoy, com a escola vacância, e segura muito tempo com o futebol, para enjoy também o futebol. Também nos quero agradecer o sponsor, o sponsor da organização, para nos poder lidar com vacância, com a tropica ali, e nós estamos muito contentos, e espero que tem mais sponsor na camina, que nós façamos um campo mais grande mesmo.